Estamos de volta aqui na Rocks Bar e Restaurante com a Rosana. Tudo bem, Rosana? Tudo bem. Bom, aqui você já conhece os pratos executivos, que são uma delícia, né gente? A Rocks Bar. Agora a Rocks Bar também é massa. Eu vou deixar pra você falar. Fala da massa aí, que é uma delícia também. A gente incorporou ao nosso grupo, é massa, que trabalha com massas express. Fuzilho, espaguete, nhoque, penne com alguns molhos especiais, né? Que vão de sabores como picante, camarão, bolognese, açougue, três queijos, queijo, enfim. É muita variedade. É, bastante variedade. E domingo, domingo tem aquele frango assado delicioso. E você entrega o frango assado, né? Sim, entregamos. Entrega, olha só, esse frango assado é uma delícia, eu estava vendo aqui no vídeo. Você que está em casa, domingão, na hora do almoço, liga pra cá que eu tenho certeza que eles vão entregar pra você. E a forma de pagamento agora tem novidade também. Tem sim, a gente está com o cartão refeição Alelo, Sodexo, né? Além de todos os outros cartões que nós aceitamos pagar. E o iFood, né? Pelo aplicativo. Ah, sim, a nova parceria aí também com o iFood. O pessoal do iFood, a gente precisou, pediu pelo iFood, bateu a fome. Vai lá, a gente entrega. Roxy Bar e Ressalante. Aqui em Ismênia, rua? Avenida Uberaba, número 49. Qual o telefone aqui? 30, 28, 48, 16. Muito obrigado, Rosana. Roxy Bar e Ressalante. Tem novidade agora, o É Massa. Vem experimentar.